E começou a funcionar hoje em Rio Preto o SOS Racismo. É um serviço que está recebendo denúncias de injúria racial e racismo. A Joice Cremonese volta a conversar com a gente. Vamos explicar para quem está acompanhando o nosso SBT interior como que pode ser feita a denúncia, Joice. É isso mesmo. Já pega um papel e uma caneta. Então tira aí uma fotinha, uma foto da tela com o telefone 3234-3283. Esse é o SOS, para você poder denunciar casos de racismo. E não só se você sofreu uma situação como essa, mas como se você presenciou também. Eu vou conversar com o Rodrigo, que é o assessor responsável pela secretaria, aqui que cuida desse SOS Racismo. Rodrigo, então, em quais circunstâncias as pessoas podem e devem ligar? Bom dia. Bom dia. Oi, Joice. Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. As pessoas devem e podem ligar em todos os casos de racismo, injúria, intolerância, entre outros. A secretaria está total à disposição para atender esses casos. Certo. E o que essa pessoa, no momento em que ela ligar, o que ela vai receber? Qual o atendimento que vai ser oferecido? O Joice, a pessoa, assim que ela ligar, ela vai ser atendida por uma técnica aqui do departamento. E essa técnica, ela vai pegar e vai chamar essa pessoa e fazer uma busca ativa com essa pessoa. E daí para frente vai encaminhar para o departamento em que for necessário. Pode ser para a delegacia, pode ser para a saúde, pode ser para outros lugares que ela vai estar sendo encaminhada. Assim que ela preencher a ficha aqui na secretaria. Tá certo, Rodrigo. Obrigada pelas informações. E a gente tem aqui, então, tem psicóloga, tem também assistente social para atender essas pessoas. E por que esse SOS foi criado, Casa Grande? Porque houve um aumento no número de denúncias. Para a gente ter uma ideia, nos últimos dois anos foram 251 denúncias de racismo e injúria. E só neste ano, no estado de São Paulo, foram 256, é isso? 256 denúncias só este ano, Casa Grande. Ou seja, tem que realmente denunciar, tem que levar esses casos adiante. A gente está falando de números de pessoas que denunciaram. Fora tantos outros casos que, infelizmente, ficam no anonimato. Essa iniciativa é bem legal a partir de hoje em Rio Preto. Obrigado, Joice, pelas informações.